Música Nós temos um período muito curto de campanha, oficial, que vai começar na segunda quinzena de julho até outubro. Então, na pré-candidatura do professor Guilherme, nós estamos trabalhando com, mobilizando várias regiões do Estado e puxando todos os debates, que é o ciclo de debates, que nós estamos apresentando hoje, estamos inaugurando hoje juntos. Bom, a pré-candidatura da Marta vem um rolo, como o Guilherme acabou de dizer aqui, que é nesse momento de golpe, de despejo de direitos, de ataques sistemáticos, principalmente na questão da educação. Hoje nós tivemos mais uma cartada do tema, que diz respeito à questão da permanência da formação dos professores. E a gente vem dialogando um pouco, durante todo esse período, nessa temática da educação. Evidente que a educação, de maneira um pouco mais ampla, não é só, propriamente dito, desrespeito à feitão corporativa da categoria, mas ampliando como direitos sociais, ampliando esses debates, que acabam sendo interligados. A gente, essa parceria, eu não chamo nem de dobrado, eu chamo pré-dobrado, eu chamo de parceria, porque são dois temas que se relacionam bastante nessa discussão. O caráter de hoje, nesse debate, é evidenciar um pouco isso, ou seja, como esses dois assuntos interagem nessa discussão de educação, reforma urbana, enquanto, sob a ótica de direitos sociais. Boa noite, companheira. Boa noite, companheira. Boa noite, gente. Agradecer aqui a presença de todos. Professora, 26 anos da República Estadual, uma contraria, 26 anos da República Estadual, e 22 de militante sindical na luta aí da emanação. E eu fiquei pensando o que eu ia falar nessa conversa, que tem 32 anos de militância, e como eu estava na confederação, eu estou numa facilidade de pré-campanha, mas de um partido que governou o país há 13 anos, eu vou fazer um recorte de qual era a discussão educacional em nível nacional, que a gente estava em curso até o golpe, e o que virou pós-golpe, que tipo de discussão educacional na conta do país. Quero fazer um pouco esse recorte até para as pessoas que não são da educação, um pouco entender por onde caminha a educação, e eu vou entrar depois um pouco também aqui no Estado, quem está a serviço do golpe, implementando aqui as políticas nacionais aqui em Santo Catarito. E me controla, Patrícia, porque... Pode deixar, essa é a única palestra que eu vou cumprir até aí. Me controla, porque às vezes a gente fala demais, né? Não, às vezes aos 15. Às vezes aos 15, vou ter mais cinco para ter... Ah, Patrícia. Bom, olha só, já no plano de governo do Lula, primeiro, pelo meu mandato do Lula, em 2002, começou em 2003, nós conseguimos atacar no plano de governo a realização de conferências de educação. porque tem uma forma democrática de construir políticas educacionais para todo o país. Nós colocamos no plano de governo e o Lula assume, e nós fomos... Aí vai o Cristóvão Buarque, que é o Ministério da Educação no primeiro ano, que foi um retrocesso para a educação brasileira. O Cristóvão Buarque, apesar de ser um grande nome da educação brasileira, mas lá no Ministério não avançou nada, né? Nunca coisa que ele queria fazer a afabetização de forma voluntária, né? Dos trabalhadores de educação, e acabou não me engano, ele acabou saindo no primeiro ano, né? Mas, de qualquer forma, nós conseguimos emplacar, depois de muita insistência no Ministério da Educação, a realização de conferências de educação. Conferências um pouco seguindo o exemplo do SUS, né? Conferências que começam desde o local do trabalho, nas escolas, conferências municipais, poderiam ser intermunicipais, regionais, estaduais, até conferência nacional. E nós fizemos, em 2010, a primeira conferência nacional de educação, né? E aí conseguimos estabelecer, constituir o Fórum Nacional de Educação, periodicidade das conferências, né? Conforme democrático, construir políticas educacionais, né? E aí que a próxima conferência, em 2014, ela já discutiu propostas para o Plano Nacional de Educação. Porque a gente tinha o Plano Nacional de Educação, na época do Fernando Henrique, né? Que foi também um momento de mútuo debate e de disputa no Congresso Nacional. Porque nós, as sociedades organizadas, né? No Fórum Nacional de Defesa da Escola Fulca, construímos uma proposta de Plano Nacional de Educação, demos entrada no Congresso Nacional, e aí veio um de quatro paredes do MEC, né? E aí foi comprando votos, comprou votos e acabou aprovando a proposta do governo federal quanto ao Plano Nacional de Educação. Mas que também, né? O Fernando Henrique, depois de aprovado, ele vetou todos os artigos que garantiam o financiamento do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. E aí, o Plano Nacional de Educação sem grana para ser executado, a gente já sabe que ele vira linda morta. Assim como todo projeto que não garante financiamento, não garante. E aí a gente construiu, em 2014, através de uma Conferência Nacional de Educação, uma proposta para o Plano Nacional de Educação. E aí o MEC, né? É óbvio, quando a gente faz uma proposta de construção democrática, é uma coisa... Teve três milhões de pessoas que participaram, né? Então, imagina, teve propostas para tudo, né? E aí o MEC, a partir da resolução da Conferência Nacional, elaborou uma proposta de Plano Nacional de Educação, uma proposta muito enxuta de Plano Nacional de Educação. Muito enxuta, porque era um plano para dez anos, dentro dos íntimos problemas que tem a educação brasileira. Então, eles elecaram várias coisas, né? Dezenove, na verdade, são vinte metas de um Plano Nacional de Educação, que vai desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, técnico, profissional, tecnológico, e o ensino superior, né? Daí vem também para a formação de professores, valorização dos profissionais de educação, e gestão democrática, trabalho para funcionar de escola, enfim. Propostas um pouco simples, né? Toda a problemática que passa a educação no nosso país. E aí, a última, que é o financiamento para construir os nove meses, né? E, depois que o governo, quando o governo enviou para o Congresso Nacional, ele demorou três anos para ser aprovado. Três anos. E que passou por debate no Congresso Nacional, e os três anos, o ano e meio, foram necessários para amadurecer a única meta que falava de financiamento. Quanto por cento do crime o Brasil vai ter que investir em educação? Esse demorou um ano e meio para ser aprovado, e de disputa no Congresso Nacional. E de disputa, não só entre os parlamentares. Era muito mais para convencer o governo federal, que precisava os 10% do crime de educação, naquela época, aquela 6,3%, considerando tudo que investe a educação, e a presidenta Dilma tinha chegado, no máximo, a 8,3%. E o Vagnoni, que era relator, né? Aqui do Paraná, relator do Plano Nacional de Educação, ele também do PT, segurando com unhas e dentes aquilo que a presidenta disse que iria investir em educação durante os próximos 10 anos. E aí, no dia da votação, a gente conseguiu fazer uma boa pressão lá no Congresso Nacional, e nós conseguimos avançar para 10% do PIB. Até os parlamentares nossos, do PT, acabaram se convencendo na pressão, livre e espontânea a pressão, dos 10% do PIB, seguindo, não seguindo, a orientação do governo. Acho que a pressão que a gente teve, de trabalhar na educação, nos estudantes, nós conseguimos fazer com que aprovasse os 10% do PIB de educação, foi tomado por um ano de idade. Só que aí vem o problema. Quem vai colocar mais dinheiro para a educação no nosso país? É um grande problema. Você dizer, primeiro, 10% do PIB é uma referência apenas. Agora, de onde vem mais dinheiro para a educação? Por quê? Os estados e o município têm que investir 25%, o mínimo. A União, 18%. Com a educação. Esses percentuais foram alterados a partir da aprovação do plano nacional de educação. Então, é os estados e os municípios, e é o governo federal que vai ter que colocar mais recursos para a educação. Dentro da distribuição financeira, dos impostos que a gente paga no nosso país, 56% fica com a União, 26% no governo estadual e 18% no governo municipal. E a educação básica, educação infantil, fundamental, ensino médio, é de responsabilidade dos governos municipais e estaduais, não é da União. E, no entanto, os recursos dos impostos que ficam com a maior empatia é o governo federal. Portanto, a gente entendia que quem deveria entrar com mais dinheiro para ajudar a financiar a educação, básica, especialmente, que seria o governo federal. E esse foi o grande embrólio e grande debate que a gente fez no mundo nacional. Por isso que, nesse debate do 10% do Rio de Janeiro, a Dilma tinha decidido que os recursos do pré-sal, que a princípio eram poucos, porque o pré-sal é algo descoberto muito recente, a exploração muito pequena ainda, mas que, ao passar dos anos, a exploração ia aumentar e, portanto, ia entrar mais recursos desse imposto do pré-sal. E esse dinheiro era que ia destinado da parte, que é do governo federal. Porque a partilha dos recursos do pré-sal é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional desde 2010, que fica parte do governo federal, parte do governo estadual, parte do governo municipal. O que a Dilma decidiu que ia destinar 75% para a educação e 25% para a saúde era a parte que ficava com o governo federal. O que vem para os governos estaduais, para todos os municípios brasileiros que recebem, não tem carimbo nenhum. Não tem carimbo nenhum. Era pouco, mas não tinha carimbo. E a gente tentava, e nós tínhamos sugerido, inclusive, um projeto de lei para dar entrada nas câmaras de vereadores da sociedade legislativa para regulamentar a exemplo do que estava regulamentado em nível nacional. Esse recurso, né? Para a gente poder carimbar esse dinheiro também para a saúde, para a educação e para a saúde. Mas poucos e poucos municípios fez isso, até porque os governos municipais e estaduais gostaram desse dinheiro ser carimbo, né? Quem não gosta, né? Qual é o gestor que não gosta de um dinheiro no caixa que não tenha carimbo? geram muitos recursos para o governo federal. E que esse dinheiro do petróleo estava num fundo soberano nacional. Este fundo soberano era um fundo que o governo federal tinha para fazer equilíbrio do dólar, para pagar o sumo de dívida. Enfim, tinha lá uma boa quantidade de dinheiro para isso. deste fundo também, a Dilma tinha decidido que sim. A metade poderia ser destinada para a educação e para a saúde. A exigência do pessoal. E agora, o governo federal, através de dívida comissória, já acabou com o fundo soberano. Então, como a exploração do pessoal agora está saindo da Petrobras, está indo para as petroleiras e estrangeiras, também o nosso recurso tornou embora, né? Então, não temos mais o recurso do petróleo, não temos mais o fundo soberano para a educação. Então, esse é um dos problemas que a gente tem evidenciado, que para esse dinheiro poder chegar, enquanto eles existiam, para os estados e municípios, era preciso de uma regulamentação nacional. Porque, como nós vivemos um país federado, três esferas, uma administrativa diferenciada, estou mandando aí, bem-vindo, bem-vindo, diferenciada, com sua autonomia, governo municipal, governo estadual e governo federal, cada um tinha a sua autonomia. Então, não pode o governo federal simplesmente pegar dinheiro e mandar para o governo estadual, criar um canal de como chega aqui. E essa regulamentação do pré-stal e do fundo soberano não tinha regulamentação, portanto, não tinha canal para chegar aqui. Esse dinheiro, o quanto que ele existia, foi investido em educação? Foi. Na época da Dilma, foi. Mas estava no orçamento do MEC. Entendeu? No orçamento do MEC. O MEC, o governo federal, nessa divisão de responsabilidade com a educação, ele só tem o curso superior e o técnico tecnológico. Universidades e estudos federais. Essa é a rede federal financiada por recursos do governo federal. O governo estadual tem o fundamental e o médio, o municipal tem o fundamental e o município. Portanto, ele não chegou em nenhum estado esse recurso. Mas também, a partir do plano nacional de educação aprovado, é que a gente tinha essa... A gente estava em pleno debate no Ministério da Educação a regulamentação de como que esse recurso chegava nos estados e municípios. Assim como o Sistema Nacional de Educação, que a educação sabe, nós criamos a Constituição de 88. Ela criou um sistema municipal, um estadual e um federal num termo nacional que dialoga um com o outro, completamente autônomo, independente, que não tem nenhum diálogo. A gente estava construindo, tentando construir um sistema nacional de educação para dialogar um com o outro. A gente estava, em relação aos profissionais de educação, discutindo diretriz nacional de cadeira, piso salarial, regulamentação do piso salarial para os profissionais de educação escolar. Então, assim, eram regulamentações que pós-PNE nós tínhamos que... A gente estava tratando com o Ministério da Educação a regulamentação disso. Bom, aí veio o golpe. Aí veio o golpe. Bom, isso ficou de lado. O que a gente passou a discutir em nível nacional pós-golpe? Emenda constitucional 25. O ajuste fiscal por 20 anos o congelamento de investimento em políticas públicas. Por 20 anos. 20. Não é por 12, 13 anos, quando estiver querido. É apenas por 20 anos. E, para mim, é o tempo que eles querem governar esse país. Para mim, o golpe, para eles, é no mínimo por 20 anos. Espero que a gente interrompa esse projeto deles agora em o público. Aí vem a terceirização em atividade e fim no serviço público. Quanto? 15. Terceirização em atividade e fim. Na educação, a terceirização era permitida em atividade e meios. Limpeza, merenda. Isso já era permitido. Aqui no Estado de Catarina, as merendeiras e as sermentes são todas contratadas. O contrato é terceirizado em atividade e escola, ou então a empresa que é contratada. E aí, agora, também pode contratar desta forma, terceirizada, também os professores. Agora, atividade e fim, também pode. Aí vem a reforma trabalhista, aí vem a reforma da Previdência, que a gente conseguiu barrar, e vem a reforma do ensino médio. Porque, para o governo, o Temer, poder aprovar a emenda do C95, ele fez uma negociação para os governadores, que tem bancada no Congresso Nacional. A maioria dos parlamentares nossos é a bancada dos governadores. Ele teve que oferecer também para os governadores uma contrapartida. Olha, eu vou congelar o investimento, mas vocês também vão investir menos no nível de ensino que a responsabilidade de vocês, que é o ensino médio. E aí que vem a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio que nós temos 8 milhões de adolescentes que estudam o ensino médio brasileiro. Tem 10 milhões de adolescentes, 8 estão regularmente articulados na escola pública. E é um filé milhão para instituições privadas. Então, a reforma do ensino médio é para privatizar, para entregar para as empresas privadas, parte do currículo do ensino médio brasileiro. Porque agora pode, os governos estaduais podem fazer parceria com instituições privadas, entendeu? Para dar aula de, assim ó, História e Geografia, que é chamada das áreas humanas, História e Geografia, Sociologia e Filosofia. Ele pode fazer convênio com uma escola privada para dar essas quatro disciplinas. Ou, da Ciência da Natureza, que é Física, Química e Biologia. Governo do Estado pode fazer convênio com uma instituição privada e o aluno vai estudar lá essa disciplina. Ele só está obrigado a oferecer Português e Matemática. Entendeu? Todas as demais, hoje o ensino médio tem 13 disciplinas. 13. Então, 11 delas vai ser colocada para o mercado de trabalho, além de ser Educação à Distância. Imagina, o ensino médio é Educação à Distância, né? O ensino médio não é já. é 100% à Distância, entendeu? Pode, trabalha o voluntário, o adolescente dentro da escola, pode estar trabalhando voluntário, comunidade, isso vale dentro do currículo. Então, o maior engoto é essa propaganda da reforma do ensino médio que o governo aprovou, maior encarnação. E aqui no Estado, quem começou a implantar? O Eduardo Lichampes. que quem está a serviço do golpe aqui no Estado é o ex-secretário de educação, Eduardo Lichampes, que ele é presidente do Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional é o órgão que regulamenta a educação brasileira, né? Portanto, ele que elaborou a reforma do ensino médio é a ideia dele, tá? A ideia dele, quando ele era secretário coordenado pelo secretário da educação e agora está lá no Conselho Nacional de Educação implementando essa reforma através da base nacional comum curricular, que vem destruir mais ainda a educação. No nível superior, olha só o que vai acontecer. Perdemos quase meio que o profissional do 25. Vai começar a fechar cursos e turmas dos institutos federais e das universidades federais. E olha que aqui no Estado nós demoramos até a segunda, né, Miranda? Ela está lá na fronteira sul do oeste, né? Demorou muito para Santa Catarina ter uma segunda no Estado Federal. Só foi na Comunidade. Lula, a gente conseguiu implementar a segunda. Só tinha a Federal daqui com alguns campos, né? Aí expandiu, agora temos a fronteira sul. Agora vai começar a fechar, porque o Lula não vai ter dinheiro. Assim como os institutos federais. Aí vem, aí vem, quem está? Nós temos um grande filão aqui, no ensino superior que são as comunitárias. As comunitárias que sempre dominaram o ensino superior no nosso Estado. E aí quem não tinha dinheiro tinha a possibilidade de pegar recurso do Fies, que está reduzindo drasticamente o recurso do Fies, que é o financiamento para o ensino superior, reduziu nos 46 centavos do diesel que ele buscou para superar no seu caixa e tirou a linha do Fies. E agora, uma medida provisória que o Fies basicamente é dinheiro de loteria. Agora, através de uma medida provisória que está transmitendo o Congresso Nacional, esse cliente está indo para o Fies e vai destinar para o novo Ministério da Segurança Nacional. vai ser dramático a situação dos nossos jovens que estão estudando em universidade comunitária. E aqui o governo Firio Moreira também, através de um decreto, diminuiu o recurso do artigo 170, que é a bolsa dividida por recursos estaduais. Então, em pouco tempo, quem está na pública vai ficar solta a ordem da Emenda Constitucional 25, quem está na privada ou na comunitária vai diminuir porque eles não têm como se manter. Portanto, vai elitizar cada vez mais o Instituto Superior. Aquilo foi expandido no último período, nós vamos começar a fechar e as nossas universidades públicas, que é o que tem qualidade, vai voltar a ser de novo universidade de elite. Entendeu? Porque o que entrou, as cotas vão acabar, para mim a cotas tem tempo que vai... curto espaço de tempo, vai acabar as cotas e aí vai começar a elitizar cada vez mais as nossas universidades públicas. Então, eu queria colocar isso, terminando aqui um pouco sobre educação, para a gente poder fazer uma reflexão de salva política. Obrigada, gente. Aplausos 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 Então, agora estamos lá na luta, eu quero dizer aqui no segundo mandato, belamente subscrita agora para a nossa carga, a nossa grande lutadora. Agora também vai ser em agosto com o Cadu. No ano que vem, mais um ano que vem, dois meses por ano, ela fazia uma notícia que o Tribunal Tribunal Parlamentar é uma atividade coletiva. Feita com muitas mãos. A gente aparece ali o primeiro lugar, nós temos dois, temos um início, na casa que pegou dois, dois viadores, mais um que liga, então não deu. Mas enfim, então, quero colocar isso. Nesse momento, quero colocar o seguinte, nós temos uma grande dívida do país, uma dívida estadual, municipal e federal. Comecei a falar com a nossa letra de deputado estadual, nós quero dizer aqui, depois que a estadual eu tirei para federal, porque quando me caiu a ficha que realmente eu estou aqui, porque 30 universidades públicas, que levou a grande expansão de universidades públicas nesse país, com o governo Núñez e Dilma, a nossa luta anterior, com o governo, quando ele foi em 2014, e antes, na verdade, a gente fez parte greve, a primeira greve da Universidade Federal, no país inteiro, que é a luta da Universidade Pública contra a intenção dos governos militares, privatizados, privatizados públicos, nós levantamos a primeira greve do país, que os professores sentiam, não com a maior dor de professores, e começou a trabalhar. O patrão agora voltou de novo, não é que você já me disse a uma liga que é professor, não é o trabalhador. Então, essa visão importante, graças a nossa luta, que vem de décadas, a gente conseguiu conquistar o que a universidade é hoje, recolhada no governo, aí o legado, o governo, o Lula e Dilma, que agora está, como muito bem colocou, aqui a professora, Marta Valério, é em crise, e aos poucos, se nós não resistimos, nós vamos ver para o começo, novamente, as universidades federais, todas elas têm que ir para a frente. Bom, então eu quero colocar também desse legado, por isso que eu então aceitei a pede, o deputado federal. Independentemente, o que é isso, federal, mas por quê? Porque eu não posso, e aí o nosso, o nosso, coletivo lá com os princípios, na questão fundamental da DTB, o legado, o Lula, e antes, nós sonhamos com esse daí, para todos, os trabalhadores, que conquistamos, isso eu quero dizer, para participar das primeiras lutas pelas cotas na universidade, que eu vou colocar aqui, comprando um cartel, o Traterberg e eu, brigamos de língua nacional, naquela época, no antes do nosso sindicato nacional, começou a luta nacional, já faz isso, não sei, mais de 15, 20 anos atrás, e hoje ela é uma realidade, que agora começa a entrar de novo, recuando, pode estar em risco, já esse movimento negro, das cotas, por depender, a bolsa permanência, que aí começa, as bolsistas, mulheres, mães, estão cortando, mas uma forma perversa, começa um movimento, para manter isso, agora, quer ver, fazer recolher, os cotistas, de novo, no seu lugar, não vou fazer, a luta LGBT, das mulheres, quer ver recolhar, ainda que, foi uma grande conquista, do governo do mundo, é Dilma, que foi o conselho nacional, do LGBT, eu não quero ver, o senhor tem, companhia, os bolsistas, fazer eles voltar, formar, quer ver, você pode fazer isso, agora, não, esse dia o sabor, e o brilho, de ter conquistado, esse dia, e agora, o povo, que isso faz sentido, esse sabor, o sabor, de sair da fome, o sabor, de poder ter os direitos, seus direitos, minimamente conquistado, no governo do Dilma, agora, é por aí, na prática, apesar da Globo, que contou, as mentes, do povo brasileiro, mas a partir, de uma experiência, concreta, que agora, eu quero mais, é isso, que eu quero colocar aqui, que o legado, que eu quero ver, Lula e Dilma, e para além dele, que o povo brasileiro, está lutando nesse momento, não é por acaso, que o Lula, tem mais de 30%, que a 28% de preferência, com toda a manipulação da Lula, então, eu queria colocar, que eu me coloco na defesa, e aí, eu queria colocar, o princípio fundamental, da defesa sobre a linha nacional, que está em risco, nesse momento, o nosso país, está sendo entregue, literalmente, tá, nossas ideias nacionais, também estão sendo entregues, como também, a Petrobras, para ação, bom, todos estão sabendo, tá certo? Então, nós temos que colocar na defesa, o meu partido, sobre a 2, aí, não está luta suficiente, de lutar para a soberania nacional, que vai ser um ponto de debate, de a 6, com o Lérgio, nosso candidato a Senado, eu vou debater, com ele aqui, nessa casa, o grande debate, dos temas nacionais, nós vamos estar aqui, com o tema de debates nacionais, os nossos dois direitos, estão sendo derretidos, literalmente, nós temos que defender, as nossas sequências, e o que nós conquistamos, há mais de 80 anos, antes, do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, se apropriou de parte, momentos que o Carista, nos anos 20, ele traduziu isso na CLP, mas via antes do Marcos, e é no nome deles, que nós temos que nos dar, o fim, e nós temos que essa, a nossa luta da campanha, portanto, não é uma luta, uma questão eleitoral, nós temos que colocar, junto com o governo Lula, e diz, eu sou uma ideia, mas eu sozinho não consigo, tem que ser, o quê? Derrubar que o parlamento, o golpista, estávamos fazendo, o que? O parlamento popular, por isso, eu me somo nessa direção, quando o Leves levantou, debate, sobre, e como ele se não, eu sou uma cara, de perguntar a cara do PSS, eu disse, vamos fazer uma plataforma, todos os federais, para lutar, pelo país, sobre a área internacional, junto com os latino-americanos, nós que conquistaram também, os governos populares da América Latina, então, essa é uma plataforma, não é minha, é uma plataforma, de todas as forças progressistas, desse país, é isso que eu estou colocando, na direção, portanto, a nossa candidatura, é um meio, não é o fim, e esse é o problema, que tem os candidatos, que saem, como se fosse autônomo, se fossem mesmos, eu me somo, na luta, dessa soberania, e tu explicar, com que se está dual, professora, que é importante, nós temos aqui, e o CONAT, nos orgulha muito, porque o nosso, Conselho Nacional de Universidades, está preso, as quatro secretárias, com o Rio Popular, estão presos, ainda no Conselho Nacional, roubam, saem, saem de lá, então, mas estão presos, isso quer dizer, então, mantiveram coragem, com o governo do Brasil, então, agora, Lula livre, tá, e Lula presidente, isso não tem como, separar uma coisa, então, portanto, nós, candidatos, estamos em uma luta, nosso companheiro Lula, que empreendeu Lula, está empreendendo a nós mesmos, porque quando, não dá o direito, Lula ser candidato, não nos dá o direito também, o que eu vou colocar aqui, tá, então, nós temos que estar nessa luta, e outra, e o Lula, uma constituinte soberana, porque, mesmo com o Lula ganhando, mesmo com o governo, essa constituinte, foi, 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 nós temos, nós temos, como que é, um programa de emergência, de recuperar os nossos direitos, certo, de toda, fazer uma, recuar tudo que foi feito, foi, pela forma trabalhista, todas elas, nós temos que, o que é, uma constituinte, para reconstruir, a constituinte soberana, de 88, que vai nesse momento, já está sendo, destruída, então, isso é importante, é por isso, que nós colocamos aqui, primeiro, Lula livre, certo, Lula livre, segundo, uma constituinte soberana, um programa de emergência, nós estamos, todos, para poder recuperar os direitos, e para além dos direitos, que nós tivemos, então, quero colocar isso, e destacar, na reforma urbana, em particular, não vale o tempo, aqui, o cara não dizia, que era nada, meu amigo, minha aluna, foi uma indicação, que eu não saquei, como que ganhou a ficha agora, por que o professor aqui, porque o professor Arrita, é uma professora de matemática, que tem toda a luta, do soltado, da educação, mas também, é uma marquina, porque a decisão dela, foi sobre o que? A arquitetura escolar, o que é a arquitetura escolar? A educação, do espaço, faz parte da educação, da cidadania, não adianta você ter, só se não tivesse a razão, educar as crianças, com espaços pobres, não adianta o médico, num hospital, que não tem uma arquitetura, que mata, uma arquitetura doente, isso faz parte da ambiência, faz parte da saúde, da pessoa humana, e isso, povo não tem, povo não tem uma educação, urbanística, tem, é ambiental, meio a boca, mas tem educação ambiental, mas educação urbanística, não tem, isso aqui, quando eu souberto, eu venho para cá, eu fiquei malabinado, Fabiano, Paulo Brasílio, Fabiano, Fabiano, nós temos uma sede, altura, com uma arquitetura, que nós preservamos, que é esse belo prédio, aqui no Oswaldo, eu quero dizer que esse prédio, é a política e a arquitetura, a memória, a preservação da arquitetura, antiga, que está aqui, um homem, por lugar, só que eu quero colocar, que a reforma urbana, infelizmente, nosso plano diretor, plano diretor, está divorciado, a gente projeta a cidade, mas o espaço da escola, fica onde? Onde é que fica o espaço das escolas? Esse lugar, onde vai ser? Esse planejamento urbano, do território, mas qual é a educação, que as crianças têm sobre isso? Nenhuma, muito pouco, é muito pobre isso, então, na hora que eu vou discutir, plano diretor, a educação está de um lado, tudo se separa, pode ser aqui, negocia, no território, não, a localização, onde as crianças estão, onde elas caminham, porque assim, é diferente, você pegar uma escola, sair de ônibus, dependendo do par do carro, ou sair a pé, isso é uma coisa, o espaço, a questão fundiária, a localização, ela é intrínseca, está certo? Com aspecto específico da educação, se eu tivesse com o médico, eu discutia a questão da saúde, e assim vai, então, a localização, no espaço, isso chama, a cidade, direito a cidade, você entendeu? Eu tenho direito a ir e vir, e não só ir e vir como um salvador infelizmente, que não conhece a cidade, vai, o senhor vai perguntar, vai, vai e volta, vai e volta, vai, não tem que tomar cachaça, vai buscar o filho, vai para cair a cidade, com o espaço de nós encontrarmos, o espaço, isso, essa é o sentido do efeito, a cidade com obra de criação, e que nós todos podemos conviver, né? Como se eles vão, um olhava no rosto do outro, e não preso em bolhas de shopping center, então, nesse sentido, que o senhor vai estar a estar todo, por exemplo, na reforma urbana, direito à terra, é um aspecto educacional, tem que estar ligado, por isso que eu estava pensando, como eu falei da boa, que na pauta do governo, do leitismo, ela avançou no ponto, é que a educação urbanística, nas escolas, não serve a educação, não serve a educação, mas um projeto nacional, porque as crianças vão para a escola, saem, tá, mas o que é que, por exemplo, quem fez isso aqui, não foi, os arquitetos, quem foi? Bom, então, o povo pode construir o seu território, dizer, agora, o que eu quero dizer, a pessoa ir para a periferia, que é, para voltar a trabalhar, para trabalhar, ele tem que pagar para trabalhar, sabiam? Porque o transporte, é o único que vem desse público, vem de serviços, que tem que pagar a vista, percebemos isso? Percebemos isso? Por isso que é passe livre, ou adiantado, ou adiantado, que é pior, o cara está desempregado, ele tem que sair para ele, ele tem que pagar para buscar emprego, sabe o absurdo disso? Percebemos isso? Agora, o cara é castigado, vai três horas para a periferia, e três horas para voltar, para trabalhar, por isso que as pessoas ocupam os espaços, por isso que ficam na cidade, daqui não saem, isso vai aumentar, certo? Nós esperamos que Breja Lula, não é palhaça, de meus pais morreram lá perto, eu sei o que é Breja Lula, certo? uma organização dourada, mas ele veio na periferia, que é a vaga que não vai me adressa, sua vó falou de lagar, pela via. Segundo, a Pai Grande de Cristo, que está no Monte Cristo, que são os únicos de parte, os que me ocuparam nos anos, viram nos anos 80, em breve, que eu participei junto, daqui a Elisa, que eu sou sempre, caderno da Escritura, o padre Wilson, Capron, Vitor Chimis, o primeiro virador, que simplesmente faleceu, com o meu companheiro, e agora, recentemente, Marielle, que foi aqui, que está aqui em frente, acabou fazendo o recurso, porque também ocupou numa área, que tem para mim, a casa da minha vida, cuja verba voltou, quer dizer, os caras não conseguiram fechar, que trouxe o lado, então, isso Marielle, que foi o tempo amado, anteriormente, e tem a outra, que é o Amarildo, o Amarildo, foi só ocupação, para o projeto, agroecológico, de 20 famílias, que acumulou para 700 famílias, em dezembro de 2013, porque são famílias que pagam, ganham 900 mil reais, ganhando 1.200, como é que é possível isso? As pessoas explodiram, então, isso aqui é a ponta do arco, isso aqui é um profundo injustiça, nessa cidade, isso aqui é um transatante, caríssimo, mas, o país, que é o que eu caso, o direito internacional, então, você tem o que? Um pouco de trabalhador, um pouco de trabalhador, está condenado, o seu corpo, a exclusão, a exclusão para as periferias, então, quer dizer que a política, Minha Casa Minha Vida, foi consumido a 70% onde? Na periferia que eu falo assim, que é o que é maior consumo de moto, por quê? Não tem transporte, os caras estão na periferia, na palhoça, Minha Casa Minha Vida, mesmo que o projeto, que parte aqui dependeu, mas o projeto, a muito melhor que a Coabe, mas na periferia, entendeu? Então, nós temos que arrebentar isso, quebrar isso, uma cidade que não esgace com a periferia, porque a maior parte do trabalhador, daquilo desse país, no Brasil inteiro, estão nas periferias, pagando transportes caríssimos, tempo, passa 5 horas do seu tempo, dentro de um transporte, que a gente chama disso, expoliação urbana, mas é que quando o cara tem uns 50 anos, a sua energia já se foi, como o dinheiro já se foi, perdendo energia todos os dias, para trabalhar, você entendeu? O cara vai à escola, o cara nasceu com uma certa vitalidade, com o tempo ele vai começar a criar buracos vermelhos, amarelos, aos 50 anos ele está totalmente sem energia, porque ele foi esvaído no transporte da cidade perversa, além da exploração da força de trabalho, nas periferias. Essa reforma urbana que nós temos que inverter, uma cidade que inverta, que inclua tudo. Então, eu queria, só para terminar aqui, dizer que a PEC 95, uma notícia boa, tá? a PEC 95, a PEC 95, vai ser relojada ali. A união da Constituição de 95, a PEC, é o seguinte, o TCU acaba, agora, 13 de passado, de aprovar com 28, ressalvas, 28 recomendações, certo? diz o seguinte, que em 2024, que estou aqui, agora, o demagador, em 2024 o país vai te paralisar, e faz uma série de recomendações, que a PEC vai estimular o país. Então, ele está propondo, de que a gente, modificar, essa PEC. Então, isso é o PEC, que é seu, que eu vou colocar aqui, nós temos que agarrar nisso, que acabou, nós estamos dizendo muito tempo isso. Vamos estimular? Mas, que é, que é, eles estão contando, que é que vai estimular bem antes. Então, isso é o ponto que eu vou colocar aqui. E, para terminar, só para destacar o seguinte, o símbolo de impacto, isso aqui, para mim, é um meio, para discutir um programa para o país. O programa, tanto federal, como estadual, municipal. Entendeu? Então, isso é um belo, infelizmente, já ainda há muitos anos partido, que só nas redes sociais, será conveniente, para discutir o programa de governo. Já tem que parar com isso. Tem que ter aquele instituto, tipo o professor Fernando Fernandes, um instituto que ele pensa, permanentemente, com as casas públicas, que quando chega a qualquer decisão, a sociedade constrói o programa, e diz assim, nós temos isso, vai ter que fazer isso aqui ou não? Como é que é? Ah, não, mas é, não o que? Mas o que é isso? É o contrário. A sociedade constrói um programa, e nós vamos acompanhar um novo programa. Agora, infelizmente, a gente, nas emissões, está na sacoloria, mostrando o programa. Então, tem que mudar isso também. Por isso que eu acho que, viu, professor? Nós aqui, nós estamos, lágrando aquilo, socializando o conhecimento, nós construímos esse programa juntos, que, para mim, sinceramente, eu estou curtindo muito. Mas, a minha insência, essa pré-campanha, para mim, está sendo uma maravilha. Uma maravilha. Está zero. Porque não é fácil, você está todo o tempo ali, nós temos mais 30 demandas, só do nosso mandato. É uma loucura. Eu saí, mete o médico, pronto, socorro, saí, então, eu estou médio. Eu vou, eu vou, eu vou pensar, vale o problema, com a política da saúde, no dia a dia, do pronto-socorro, não é fácil. Por quê? Porque sou muito gemido, é muito ator. Vê, esse senhor que está aqui, está aqui. Nós, diariamente, que é uma falta nossa, nós temos, do direito dos humanos, 13 pontos. Um deles, é a política, o pessoal da população de povo. Certo? A população negra. As mulheres que vivem violentadas, as mulheres afirmadas. Está certo? As mulheres são mães, nas cárceres. Fica fácil com elas. Minha classe. Então, tudo isso, nosso projeto absorve. Por isso, nosso estado está estressado, porque é muita dor, cada vez aumenta mais. Então, nesse sentido, eu quero colocar que discutir o problema geral, importante, mas se o homem estiver com o pé, no meio do mundo, o problema pode ficar estéril. Por isso, hoje, eu estava lá, e estava aqui, olha, está aqui. O bravo, eu cheguei lá, olha, chega essa guarda só daqui, pô, não deu para chegar a tempo, lá, mas eu fui, eu fui, não é uma maneira, eu estava discutindo aqui, o onde, aqui, o que, o dia está lá, o dia está um belo, e o que já convido a todo, dia 24 agora, domingo, vai ser uma concentração, não é Marielle, não é mais lá, não é? Não, mas o André Jaro, agora. todos estão convidados, vai ser domingo, às 10 da manhã, aqui em cima, no macio do Monte da Cruz, muita gente não quer, por se ficar com os alunos, todo semestre, a caminhar 4 horas, no clima do Monte da Cruz, quando a gente fica o fogo sofrendo em cima, fica vendo a peste, lá vai estar a Marielle, mas uma concentração das 4, das 3 das preocupações, convidamos a todos para lá, porque o pé tem que estar no meio do povo, e o coração, e o olhando para o mundo, vai ter que estar com o pé no meio do povo, e eu achei incrível isso, eu mesmo, eu mesmo, tive dúvida, viu, de entrar naquela ocupação, claro, você quer ter um narco, mas não é problema, aí o pessoal, por sua conta, tem um pau, e a polícia vai para cima, ah, opa, vamos lá, e realmente, sabe, tem pessoas, a maioria das pessoas, famílias, expulsas, dos programas educacionais, dessa prefeitura, que diz que tem uma fila de 15 mil, sabe, e faz isso, eles expulsam os moradores, não faz nada, quando vem, manda a polícia, tá certo? Então, eu queria dizer assim, então, todos, a defesa da Petrobras, a defesa da Petrobras, que aqui nos compreendiam, na ponta de privatização da Petrobras, que é outro, ele, nós compreendiam aqui, e eles compreendiam aqui, está nas situações, entendeu, é importante, então, que é isso, eu queria colocar, e convido o povo, está lá domingo, às 10 horas, daqui em cima, na vacina, é isso. Aplausos, 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 E o que a marca nos traz, sobre a educação, sobre todas as conquistas que tivemos, que tivemos durante esses 13 anos de governo Lula e Dilma, muitas vezes, principalmente nós, somos muito corporativos da educação, ainda consideramos pequenos. Eu pego um exemplo, de pegar o Uber essa semana em Curitiba, daí o senhor conversando e falando de salário e tudo, eu disse, pois é, quando o Lula assumiu, o meu piso de professora, era 609 reais, 609 reais, e eles nos estavam olhando, e agora, quando está, daí eu vou chegando, vai chegar ao piso nacional, então, para nós, a educação, precisa mais? Precisa, precisa mudar, precisa, mas nós não temos como não reconhecer que houve, daí tu pega a questão salarial, e daí depois eu peguei para as universidades, chegou no final, ele dizendo assim, que a vida dele mudou, que a vida dele mudou, que ele disse assim, eu que nesses 13 anos, a minha vida mudou, ele disse para mim, eu era um senhor, ele disse assim, eu era motorista de ônibus, não tinha hora, ônibus urbano, não tinha hora para chegar em casa, era uma exploração só, e eu consegui comprar carro, arrumar minha casa, e meu filho tinha trabalho no governo, nesses últimos dois anos, eu estou fazendo bico, porque o que eu ganho como motorista não dá mais, então, as pessoas, a gente começa, não chega de enfrentamento, mas também a gente começa a desconstruir aquilo que a grande mídia faz, então, esse é um trabalho que para nós, a editação, nós temos muito, muito, que vamos olhar, porque quando a Universidade Federal atravessou a ponte, depois de 40, quase 40 anos, que a Magda falou ali, e eu fiquei, se a Federal Santa Maria e a de Brasília foi do quadro quando eu nasci, e já passou 50, então, a Federal daqui já tem mais de 40 anos, para depois atravessar a ponte, para depois, para os filhos de um pedreiro, para o filho de um carpinteiro, se tornar doutor, ter o direito de se tornar doutor, depois lá no movimento, ter o direito de se tornar doutor, porque era somente a elite, e nós estamos, nos 20, nos 13 anos que nós avançamos, nós damos um passo de 20 anos, com todas essas reformas, da educação, do ensino médio, a reforma educacional, tudo que nós avançamos, nós estamos reivindicando 20 anos, e não só na questão educacional, em todos os direitos trabalhistas, quando a Marca e o Lino falam da Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, que nós, professores, que não se consideramos trabalhadores, vamos sofrer com isso, e já começamos, porque o professor ser contratado por hora, a aula trabalhada, é a reforma trabalhista, é o trabalho intermitente, que nós vamos ter, trabalhar em 10 escolas, num período só, para poder completar uma jornada, e a diminuição do número de alunos, em salas, e ensino médio à distância, então tudo isso já vem como um pacote, por quê? Porque essa elite que está aí, que está vendendo o nosso patrimônio nacional, que acabou com aqueles deputados, essa semana, entregando mais um pedaço, da nossa soberania nacional, eles não estão preocupados, com o pobre que está desempregado, não estão preocupados, com os nossos filhos, que não vão ter universidade pública, porque tanto que a gente sonhou, na universidade pública, eu tenho um filho aqui, que está com o ensino médio, e quando ele for para a universidade, talvez ele não tenha direito, a universidade pública, talvez eu tenha que fazer a poupança já, para poder pagar uma poupança, coisa que eu não queria, melhorar para os nossos filhos, nós queríamos universidade pública, então, esse governo veio, para retirar tudo que é nosso, vender o nosso patrimônio, como capital internacional, entregado em uma empelada, como eu vi uma charge, já concluindo, como eu vi uma charge hoje, e os memes, que os filhos nossos, que crianças no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, em Cuba, não dormem em grades, em jaulas, enquanto que o país, considerado desenvolvido, está enjaulando, emigrante, separando, que nem na época do nazismo, separando os judeus, das crianças, quem assistiu um filme, que já malestado, ou leu o livro, aquela cena, que tem o, é a mesma cena do filme, de, sobre história, é a mesma cena, e daí, nós nos espelharmos, nos Estados Unidos, nunca, nós temos que olhar, para Cuba, para Uruguai, para América Latina, para Venezuela, que lá, não tem criança em jaula, não tem, então, é esse o país, que eles querem transformar, tirando o direito, da classe trabalhadora, reduzindo o acesso, à educação, porque a educação, ela transforma, então, eu acho que, nós, hoje, esse debate, é muito importante, que nós passamos, e que nós passamos mais, que nós passamos, não só aqui no centro, para as lideranças, como vai ser o primeiro, contra-feira, mas que nós vá lá, para as ocupações, que nós vamos, nos bairros, discutir os nossos direitos, e mobilizar esse povo, porque nós só vamos, ter esse direito na mão, com Lula livre, gente, sem Lula livre, nós não vamos ter, nós temos que fazer isso, temos que discutir, o dia 15 de agosto, que Lula, regista essa candidatura, que nós tenhamos Lula, como candidato, porque Lula é inocente, nós sabemos, não precisamos mais provar, cada dia, as provas estão explícitas, sou judiciário, que não quer, sou judiciário, essa semana, a gente teve uma vitória, uma luzinha, se acendeu no fim do túnel, que foi, é a inocência da presidência, do nosso partido, do da B. É o ser inocente, porque o que eles queriam, era também colocar, a B. atrás das grades, para acabar com o partido, dos trabalhadores, então nós conseguimos, uma vitória, mas a vitória maior, a vitória maior, é Lula livre, Lula conosco, Lula aqui em Santa Catarina, fazendo campanha, para a presidência da república, governo do estado, que nunca nós tivemos, na nossa história, de Santa Catarina, 14%, pela pesquisa, dos institutos da direita, na Lagada, na Lagada, institutos da direita, o Instituto PT, tem 18, então nós temos tudo, para ter um governo, que governe, para os trabalhadores, assim como deve, como o governo, no Renal, então acho que nós temos, para mudar Santa Catarina, para mudar o país, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte, fazer uma grande mobilização, uma grande dia 10, nós temos uma mobilização de massa, não sabemos o que vamos fazer aqui ainda, mas é o dia do basta, contra todas essas retiradas de direitos do governo, Michel Temer, que eu não gosto nem citar o nome daquele primeiro hoje, porque hoje o Brasil sofre com a seleção brasileira, mas nós não podemos esquecer que junto com a seleção brasileira, eles estão entregando o nosso papel organizacional, temos que torcer pelo Brasil sim, mas não podemos esquecer que junto com isso, está indo, tirando a atenção nossa, para entregar as nossas riquezas, que foram conquistadas no governo, pelo presidente, então já está descoberto do Brasil, então Lula livre e queramos eleger Marta, Lino, Edécio, Lula, senadores, Lédio e tantos outros candidatos que nós pudermos fazermos para mudar essa vergonha que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem. Aplausos Bom, pessoal, eu sou a Zoraia, boa noite, né? É engraçado assim que caiu com o seu tema, o seu nome? Rita. Eu fiz um estudo aqui há uns anos atrás, em 2008, sobre, eu queria trabalhar também espaço público, cidade, espaço público e a juventude, né? E aí eu fui para a escola entender como que o jovem entende a cidade e o espaço público, eu queria, meus estudos eram nessa linha, né? E chegou lá, eu fiquei muito chocada que o jovem não tinha ideia do que era espaço público. Ele achava, ah, esgoto! Aí eu, a missão vai ser muito mais difícil. Então, a missão não é concebida, não é? Exatamente. Nem pelos seus professores. Então, eu sou dessa, eu sempre defendi essa ideia de que a educação urbanística é fundamental. A gente, que é arquiteto, e eu trabalho na prática na cidade, fazendo o projeto, a gente vê a dificuldade que é para as pessoas entenderem como o espaço, ele significa também saúde, a comunicação. O espaço é saúde, é cura, ele é curativo. E as pessoas não entendem essa necessidade da gente ter um espaço bem pensado, uma cidade planejada. Então, é fundamental esse trabalho, essa bandeira que Vinhos defende, que a marca também defende. e acho fundamental que vocês candidatos estão levando essas bandeiras. E é fundamental que a gente fortaleça esse debate, né? E leve, leve todo esse debate para todo o Estado. Eu estou muito empenhada que a gente consiga eleger vocês, né? Porque essa pauta realmente é uma pauta nacional muito importante. O direito à habitação, o direito à terra, que a gente já vê acontecendo no país há muitos anos, é um absurdo. A gente tem Florianópolis, a gente não tem muita noção do que acontece então em Rio e São Paulo. Eu que venho do Rio de Janeiro, que levava duas horas para chegar na minha universidade e voltar, que eu tive a fundão, eu sei o que é para você chegar em casa morto e chegar todo dia atrasado na universidade porque você tem um transporte horrível e você vive em cidade, em bairro de dormitório. E você tem que chegar no centro para estudar. então isso é uma maldade muito grande que a cidade brasileira vem fazendo, que o nosso governo vem fazendo há muitos anos com a população. Então o direito à cidade é fundamental, é fundamental, já faz muitos anos que a gente tem que avançar. O PT avançou muito, muito com Minha Casa, Minha Vida, muito com os parques, com vários projetos de mobilidade. Está aqui a Lúcia, a Lúcia não sei se já foi embora, a Lúcia que trabalhou no governo, os governos de PT com mobilidade. Então é fundamental para a gente dar dignidade ao povo. E a habitação, gente, também é o mínimo que a gente pode ter. É o mínimo que o cidadão tem direito. É chegar em casa depois do dia do trabalho e ter uma cama para dormir, ter um lugar. É uma defesa fundamental, é um projeto fundamental que a gente aqui no PT, que a nossa sociedade defende que é fundamental. e eu, infelizmente, esse tempo de campanha é muito curto. Eu espero que a gente consiga chegar em todo o Estado. Eu acho que a gente tem que se empenhar cada um de nós, gente. Começar a fazer esse trabalho, falar dos nossos candidatos, falar dessas bandeiras, que não tem muitos candidatos que defendem, né? Fica mais no geral isso. É muito importante a defesa da condição do negro também, né? Muito importante a gente eleger candidatos negros. Então, é nesse sentido, por isso que eu estou aqui. Estou muito feliz de estar apoiando essas candidaturas. Vou batalhar, já comecei, né? Esse trabalho que a Ana Júlia falou de formiguinha, de conversar, da educação, dessa mídia lojenta que vive todo dia educando as pessoas com as mentiras. Esse trabalho de estar na rua, de a gente conversar com cada um é fundamental. E é isso aí. Lula livre, defender. Tudo de novo. Vamos começar com força e vamos lá, total. É isso. Agradeço estar aqui. Agradeço estar aqui. Passos públicos de socialização das crianças e jovens. Os nossos meninos, as nossas meninas, os jovens, não tem espaço público de convivência social, de condução da sua sociabilidade, de aprender a vida pública. e o ataque à escola pública hoje, porque é destacando o que a Marcia falou, o modelo de escola, o modelo de educação que está previsto para o Brasil a partir do programa agrupista, é a privatização da educação. É delegar a tarefa de educar os meninos, as meninas, os jovens e adultos, que são metade do Brasil de educação básica, a iniciativa privada. E na mente dessa gente, eles sabem fazer bem. Então, é bacana que o pensamento da escola pública, da escola privada, adente a escola pública e transforme a escola pública por dentro. preservar na cidade boas escolas, no sentido da qualidade arquitetônica, da qualidade da organização, não só da casa, do edifício, mas do seu entorno. As escolas estão apertadas. Alguém conhece o Pórum Grande? A escola do Pórum Grande, vocês conseguem ainda ver aquela escola quando passa o Pórum Grande? Não. ela está escondida no asfalto. Aquilo que era o espaço das crianças brincar desapareceu. Nenhuma escola tem mais espaço de brincadeira, espaço de sustentabilidade dos crianças. Porque a arquitetura das escolas foi se empobrecendo a tal ponto que foi acompanhando o empobrecimento da entrada pública. Então, acho que são pautas muito importantes para afirmar o direito, não é possível falar em direito da educação sem uma escola, uma construção escolar que pense o espaço público no espaço da escola do Pórum Grande. então... é para o público. Companheiros, olha só, acho que, a construção da pessoa, eu estava lembrando, lembrando um pouco na educação e na arquitetura, quando a gente ia lá para o Ministério da Educação e tivemos que travar uma batalha intensa para sair uma arquitetura para a construção do futuro. Quando a presidenta Vilma decidiu que ela ia ajudar a construir as creches para os municípios, daí ela voltou para cima. Então, vamos pensar que tipo de estrutura física vai ter essa creche, porque uma coisa é construir uma escola para a criança, dos 7 aos 14, ou do ensino médio a outra é... você construir uma escola para o que eu sei infantil, do zero aos quatro anos de idade. E aí a gente conseguiu, acho que a primeira maior vez é essa que está aqui no... perto do Bistec, aqui, no aterro. Essa é uma das creches que foram construídas com dinheiro no governo federal, que já viram que tem tudo a pronta de lá, para ser construído. Tomás, companheira, meus companheiros, eu fico em 22 anos militância sindical e tenho nome já conhecido em quase todas as escolas da luta estadual impulsando a luta sindical com o presidente de Amado. Sempre, em cada eleição, via convite, quando eu fui candidatado e eu sempre quis resistir. uma candidatura porque a minha paixão sempre foi o movimento sindical. Eu gosto de fazer política, mas sempre fiz política sindical, apesar de que eu tenho 32 anos de militância sindical e 32 anos de filiação partidária. Eu antes me filiei no Partido de Trabalhadores, depois comecei a minha militância sindical. Então, essa minha militância sindical e partidária ela é uma militância que veio junto. E aí, este ano, quando me convidaram este ano, eu não tive muita dúvida de aceitar esse desafio de ser candidato. Primeiro, eu não vou contar, né, é o método do é o método meu, meu judóxido de convencimento, né, mas quando a gente analisa tudo que a gente já construiu, tudo que a gente ainda tem que fazer, porque eu acredito que esta eleição é a forma mais concreta que a gente tem de criar o golpe. Entendeu? Esta eleição é o momento que nós temos para criar o golpe. Entendeu? E aí, nós que somos militantes acreditamos no projeto que a gente já fez e que podemos ter críticas, mas o golpe foi pelos acertos, não foi pelos erros que a gente teve. Então, não dá para a gente se exigir desse processo agora de tentar retomar esse projeto democrático do lado do nosso país. Não dá. Então, é uma candidatura que eu quero ser eleger. Eu quero sim eleger deputado estadual, mas só tem sentido eleger deputado se a gente estiver lula presidente, se a gente eleger a maioria dos senadores, se a gente aumentar a bancada federal, se a gente eleger o décio governador e se a gente aumentar a bancada estadual. Então, ele é um projeto, não é uma coisa individual minha. É uma oportunidade, sim, eu tenho muita vontade de eleger, mas a minha candidatura está a serviço de frear o golpe e de eleger lula presidente dessa governadora. porque é isso é importante a participação de todos, agradecer especialmente a todas as mulheres e todos os homens aqui nessa reunião de hoje e que cada um e cada uma se engaje em uma candidatura. Acho que isso é importante, que cada um e cada uma se engaje em uma candidatura para a gente somar e para a gente criar mais volume ainda para a gente chegar e cada vez mais nos ouvidos das pessoas e ter voto no nosso projeto. Ok? Obrigada. Bom, inicialmente agradecer a presença aqui de todos. Acho que aqui é uma corrente, a gente vai crescendo cada vez mais no projeto. Acho que é mais importante que qualquer outra coisa. No projeto coletivo, isso aqui é uma parte do projeto coletivo, bem maior do projeto coletivo. Quero só destacar que aqui nós estamos refletindo a república urbana de ir para a cidade e educação. Mas, viu, a cultura, nosso eixo do maior também é cultura. Outro aqui, o nosso biólogo aqui também, e aqui nossa grande defensora, a arquitetura, aqui nossa Vera Bride, que é a questão ambiental. Quer dizer, isso está, são outros eixos que a gente vai trabalhando que são pessoas nacionais. É isso, a nossa bandeira é nacionais. E os povos tradicionais, e eu queria destacar aqui também, nós estamos participando do debate, é o Brasil que o povo negro quer, que são 50% do povo brasileiro que são povos de origem negra. Então, eu quero colocar aqui, eu faço parte do movimento negro, porque nós temos recorte da reforma urbana negra, que é isso que mais sofre nas periferias. e a mulher negra em particular tiveram ligamentos para a periferia. Mais só que isso aí. Imagina LGBT negros. Pior ainda. Então, eu queria colocar isso, quero colocar que é essa característica que nós estamos andando pelo Estado, com as comunidades negras, que também andando, com os quilombolas, também, e outras, nessa direção, dos povos ou negros. Então, eu quero só, é esse ponto que, hoje eu estou me empatizando com as mulheres que vai ter, um debate no Bahia. Mas aqui, eu quero colocar que a grande bandeira nossa é a questão da educação. Ela está tratada diretamente. A saúde também, são as duas juntas, mas a educação é o que nos une aqui, o Márcio, e a gente vai ter essa bandeira de uma rastão pelo país inteiro, a todo o Estado, vai levar isso. Então, acho que é isso que é importante, a gente reacender o brilho nos olhos. O que eu quero dizer com o Partido dos Trabalhadores, o que eu cuidei com o Partido dos Trabalhadores, em 79, eu tenho até uma briga para cuidar um milhão de assinaturas que o último general do plantão, o general Cavalo, que eu não lembro, não lembro desse nome deles, um milhão de assinaturas. É uma correia para o Estado inteiro para conseguir, conseguimos um milhão de assinaturas no país inteiro. Então, eu me orgulho de ser cuidador do Partido dos Trabalhadores e, desde lá, ele tem ajudado a construir esse país. Mas eu quero colocar isso que nós vamos dar para o Estado inteiro levando a semente. E é importante porque nos últimos tempos, desde o ministro de Sardão, muitos feitiços se esconderam. E agora, o que eu... Lulalá, a música Lulalá, 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 assim, a chispa de esperança desse país. Não é o que o PT não faz sozinho. Nós fazemos boas progressistas desse país que querem um mundo diferente, um mundo novo. Por isso que assim, o outro mundo é possível. O Fórum Social Mundial, nós estamos plantando como um partido trabalhador. O Brasil faz isso de novo. Exato, faz isso de novo. Eu acho que nesse que a gente quer colocar aqui, tem a coragem de colocar isso pra fora e debater, você sabe bem, infraternidade, não com o norte necessariamente, mas com aquele companheiro, uma companheira que está mais alienada nas periferias, ou mesmo a classe média, não conversar com ele, não debater. Isso exige repaciência revolucionária. Ok? Então é isso, obrigado a todos. Obrigado. A Pré, agora nós estamos com um outro patamar. A Pré é quase uma candidata. Ok. E a gente, com relação ao ciclo do debate, nós vamos continuar com vários debates. O próximo vai ser Direito do Banco, com a pauta da Copa Urbana e assim por diante. Terá um grande debate, porque a gente quer antecipar aqui o convite, porque é com o Senado da Comunidade, e é um projeto nacional e a Santa Catarina que o povo negro quer. Que é justamente um pedido, uma demanda do próprio senador, pra que a gente aprofunde esse debate, e nós vamos estar convidando todos os deputados, os candidatos, a deputada estadual pra fazer isso. Eu tinha colocado lá no início que um dos objetivos do ciclo do debate e com as pré-candidaturas é fortalecer o programa de governo, que o Lino falava aqui justamente nessa coisa. Não pode ser a cada momento eleitoral discutir o programa de governo. Como também não pode, a PT achar que vai achar candidatos no momento eleitoral. Você falava de 30 e poucos anos e chegou esse momento e você decidiu ser candidato. Então nós temos que construir essa construção. E no mais, é agradecer muito também a nossa parceria, que foi muito bem produzida. E hoje nós estamos aqui fazendo uma espécie de teste pra ver como a gente faz a nossa agenda pra todo o Estado. Nós definimos seis regiões prioritárias pra candidatura do Lino. E definimos também que não adianta só sair correndo para os lugares. Você precisa ter uma estratégia, uma organização naqueles lugares. Nós estamos formando os núcleos da pré-candidatura, sabendo que é uma candidatura curta, que é uma uma campanha curta, uma campanha curta. Então a gente precisa chegar nos lugares. Estamos fazendo essa agenda com a candidatura da marca justamente pra combinar essas duas estratégias que é a candidatura do Lino com a variedade de pontos, mas que a educação e a reforma urbana conduzirão, sem dúvida alguma, por ser a Assembleia Legislativa e o Lino, a Câmara dos Deputados em Brasília. É esse o nosso sonho. E no mais, é o projeto. A Câmara dos Deputados em Brasília. 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 A Câmara dos Deputados em Brasília.